E aí galera, beleza? BrauGamer aqui, estou de volta com mais uma parte de Medal of Honor Underground, já vamos para a próxima missão aqui então, e eu já vou deixar aí na tela a tradução da introdução da missão, basta você ir pausando para ler, beleza? Bem, iniciando aqui a missão, você já tome cuidado, pois nesta parte tem um inimigo, eu aconselho que você mate ele usando um rifle, e depois de matá-lo você pode conferir a área se você quiser, e também pode pegar ali o medicinal cantinho deixado por ele, e prosseguindo aqui por este caminho, você toma cuidado, pois aqui na frente já tem outro inimigo, atire nele com o rifle desse jeito, e pegue depois as munições que ele deixar, e nesta parte aqui nós temos dois caminhos, esse caminho reto e um caminho descendo, primeiro eu aconselho que você venha pelo caminho reto, mate aqui então este soldado, para que ele não te atrapalhe depois, ok? E bem, matando ele, agora você pode voltar, vem pelo caminho que desce, vai prosseguindo por aqui, passe aqui então por debaixo desta ponte, e venha até esta parede e escale ela, certo? Fazendo isso, já tome cuidado, pois aqui em cima tem inimigos, pegue aqui uma arma que você tiver mais balas ou que você preferir, e mate este inimigo, ok? Matando ele, pegue as munições, e agora vire para cá, e entre aqui no castelo. Fazendo isso, você já pode descer aqui, toma muito cuidado, pois aqui dentro tem inimigos também, vai prosseguindo por aqui, beleza? Já toma cuidado aqui, pois ali na frente tem dois inimigos, desce bala neles aqui desse jeito, beleza? Matando eles, fica bem esperto, pois vai aparecer mais um aqui, ele está aqui nesta parte, quando você escutar ele, você volta para cá e desce bala nele, e beleza, matando todos os inimigos, você pode pegar as munições, e entrando nesta sala, você precisa pegar aqui então, essas cargas de demolição, tá? Basta se aproximar e apertar o botão de ação para fazer isso, e depois de pegar as cargas de demolição, você pode pegar também o medicinal cantinho, e as balas de rifle que tem lá naquela sala. Fazendo isso, você vem para cá agora, abaixa aqui, vai prosseguindo aqui por este túnel, não se preocupe, por enquanto não tem inimigos, então pode prosseguir aqui de boa. Este túnel é um pouco longo, mas é bem tranquilo para atravessá-lo, e saindo aqui então nesta parte, você precisa tomar cuidado, tá? Porque aqui nós temos uma porta aqui, e uma porta aqui, que nós podemos abrir. Eu aconselho que você abra esta porta primeiro, para realmente chamar a atenção dos inimigos nesta parte, tá? Porque caso você abra a outra porta, pode ser que estes inimigos venham pela sua cidade, nas costas, ok? E isso não é muito interessante. E bem, matou os inimigos ali, vem pra cá, abre aqui então a porta, fazendo isso vai aparecer mais inimigos, então fique esperto. Geralmente eles vão vir daquele caminho que eu abri ali, é isso mesmo, é só lhe sair bala aqui, ok? Matou todo mundo, você pode pegar as munições deixadas por eles, e agora você vem pra cá, entre aqui, nessa parte aqui tem balas de crossbow bem aqui, você pode pegar, e agora você tome muito cuidado, porque mais uma vez apareceu um inimigo, né? Deu pra escutar um barulho de tiros, ali está o miserável, desce bala nele, e já era. Agora você vem prosseguindo por aqui, entra aqui nessa sala, aperte o botão aqui de ação, para pegar então essa faca, tá? Você precisa ficar bem próximo dela para poder pegar, senão o jogo simplesmente não dá o comando, ok? E bem, pegou a faca, agora você vem pra cá, pega as munições aí que os inimigos deixaram, aqui tem este pequeno túnel, né, que nós podemos atravessar também, por enquanto eu aconselho que você venha por ele, vai prosseguindo por aqui, beleza, vira pra cá, já tem um inimigo, desce bala desse jeito, se eu não me engano tem outro inimigo ali na frente, geralmente ele fica um pouco escondido, esse mesmo ali está o miserável, desce bala nele, e já era. Bem, nessa sala aqui nós temos medicinal cantinho ali, né, e algumas balas, mas por enquanto você não precisa pegar, ok? E aqui nessa parede, por mais estranho que pareça, você pode escalar ela, tá? E ali em cima tinha um Field Surgeon Pack, que nada mais é que um First Aid grande, ok? E bem, pegou tudo aqui, agora vamos voltar novamente, vai prosseguindo por aqui de boa, por enquanto não tem inimigos, beleza, saindo aqui nessa parte, você vem pra cá, entre aqui nessa parte e tome cuidado, pois ainda podem ter inimigos aqui, vem pra cá, beleza, agora você vai prosseguindo por essa parte aqui, nessa parte aqui geralmente aparece inimigo mesmo, tá? É normal, e aquela porta que estava bem ali na frente é a porta que a gente poderia ter entrado seguindo o caminho reto, tá? Mas eu não aconselho que você venha pelo caminho reto, porque senão você vai ter que enfrentar esses inimigos logo de cara, ok? E isso pode ser um pouco complicado. E bem, prosseguindo agora por esse outro caminho aqui, você vem pra cá, sobe aqui então essas escadas, vim prosseguindo por aqui, e entre aqui então nessa sala. Aquele inimigo que eu matei, que estava na janela do caminho reto para acessar o castelo, estava justamente nesta parte, e eu aconselhei que você matasse ele antes, justamente para que ele não atrapalhasse na hora de acessar aquela sala, beleza? E bem, pegou tudo naquela sala, agora você vem pra cá, vai prosseguindo por aqui, vamos prosseguir novamente aqui por este túnel, abaixa aqui, vai prosseguindo, pode ir de boa, também não aparece inimigos aqui novamente, então tá tranquilo, cuidado para não ficar bugado em alguma parte, beleza? Chegando aqui, você pode pegar o medicinal cantinho que você estiver precisando, vai prosseguindo por aqui, vem pra cá, virou aqui, vai prosseguindo, fica esperto, aqui nessa parte tem inimigos também, chama a atenção deles e recua desse jeito, beleza? Desce bala aqui neles agora, geralmente eles tentam te perseguir, e você pode tomar vantagem disso, beleza? Miserável tá ali, desce bala nele, e já era. Bem, pega as minições que eles deixarem, agora vem pra cá, nessa parte aqui tem esse buraco aqui que nós podemos descer, tá? Eu aconselho que você equipe aqui a metralhadora antes de descer, vai ser de grande ajuda, agora vem pra cá, desce aqui usando a escada, beleza? Aqui na frente tem esse inimigo de armadura, tá? A parte vulnerável dele é na cabeça, então fica bem esperto, você atirando no primeiro, o segundo já vai começar a se mexer, e depois de matar os dois, você vem pra cá, entra aqui, aqui nessa mesa tem um fio de Surgeon Pack, que você pode pegar, e aqui tem esse cofre, tá? Você coloca a bomba ali e sai de perto rapidamente. Explodindo a bomba, você vem pra cá, e pega aqui então os documentos que estão dentro do cofre, certo? Você precisa fazer isso, pois é um dos objetivos da missão. E bem, pegou os documentos, vem pra cá, vai prosseguindo por aqui, muito cuidado, vai aparecer mais inimigos, mate eles aqui, dessa maneira. Se você quiser, você pode pegar cobertura nas paredes, né? Pode te ajudar bastante, mas geralmente não é muito difícil de matá-los. Beleza, não se esqueça de pegar as munições, vem pra cá, muito cuidado, sempre confere os cantos aqui, vai prosseguindo aqui por esse caminho, beleza, vai ter inimigo nessa parte aqui, ali está o miserável, você pode atirar desse jeito, beleza, tem outro ali, mate ele também, e já era, matando eles, vem prosseguindo por aqui, pega as munições, ali do lado tinha um First Aid, você pode pegar se estiver precisando, e esse miserável de armadura, geralmente demora para se mexer, tá? Tome cuidado, para que ele não te acerte pelas costas. E bem, vai subindo aqui essa escada, vem pra cá, tem mais inimigo ali, e bem, depois de matar o inimigo, você pode prosseguir por aqui, vem pra cá, se você quiser, você pode entrar nesta pequena parte, porém, até onde eu sei, aqui dentro não tem nada mesmo, ok? Mas fique à vontade para checar, agora sai aqui, vem pra cá, pega aqui então, balas de metralhadora, e prossegue aqui então, por este corredor. E nesta parte, você deve tomar muito cuidado, porque aqui vão aparecer inimigos, e geralmente, eles vão pegar cobertura, nessas caixas que tem aqui, ok? Você até pode destruir essas caixas, mas, geralmente, eu não aconselho muito, tá? Porque você gasta, uma boa quantidade de munição, pra isso, ok? E apesar dessa parte, não ter falta de munição, né? É sempre bom economizar. E você deve tomar cuidado também, porque nessa parte, tem soldados de armadura, tá? Geralmente, eles vão vir correndo na sua direção, tentando te acertar com a espada, certo? E você também pode usar a técnica de prosseguir um pouco no corredor, e depois voltar para chamar a atenção dos inimigos, tá? E aí, você pode usar as paredes aqui, dessa parte, para pegar cobertura, ok? E o esquema é justamente esse, você fica pegando cobertura aqui, e vai atirando nos inimigos, até matar todo mundo, e você prossegue um pouco, certo? Beleza? Vai atirando todo mundo aqui. Não se esqueça de sempre pegar, os medicinais cantinhos, e as balas deixadas pelos inimigos, caso você precise, e tome cuidado, para que os inimigos não te acertem pelas costas, tá? Porque às vezes, você está prosseguindo aqui, por este corredor, e o inimigo simplesmente aparece aqui, ok? Então, você vira e desce bala nele. Beleza? Tem um inimigo ali na frente, ok? Já era, matei ele aqui, e você viu que eu acabei destruindo a caixa, né? Na hora de matar o inimigo, isso é completamente normal, não tem problema nenhum. Beleza? Nessa sala aqui tem um first aid, e tem balas de metralhadora, você pode pegar o que estiver precisando, agora sai aqui, vem pra cá, nessa outra sala tem aqui um field surgeon pack, você pode pegar se estiver precisando também, vai prosseguindo por aqui com muita cautela, pois ainda podem ter inimigos, aqui no canto dessa sala tem balas, você pode pegar, e bem, aqui tem essa porta, você pode abrir, abrindo ela vai ter inimigo, então já fica bem esperto, vem pra cá, desce bala nele desse jeito, beleza, tem outro inimigo ali, lembrando que esse inimigo, ele só é vulnerável na cabeça, Então toma muito cuidado, não deixe ele se aproximar demais, pois senão você terá muita dificuldade de matá-lo, beleza, entrando aqui, já tome cuidado, pois aqui, tem alguns inimigos que podem pegar cobertura, vem pra cá, sai aqui, já tome cuidado, ali na frente tem inimigo, mira que desce bala nele desse jeito, beleza, vai prosseguindo por aqui, vem pra cá, não se esqueça de pegar as munições, aqui apareceram mais inimigos, e bem, matou todo mundo aqui, você vem pra cá, já prosseguindo aqui por este corredor, sempre tomando muito cuidado, beleza, por enquanto não tem inimigos, e bem galera, nessa parte aqui, um inscrito tinha falado pra mim, que tem uma passagem secreta, tá, eu realmente não sabia sobre essa passagem secreta, tanto que eu não sei a combinação, ok, eu vou fazer algumas tentativas aqui, para ver se eu consigo abrir essa passagem secreta, ok, beleza, acima essa do meio, essa daqui, e essa última, vamos ver, não deu certo, ok, bem, relacionado o meio, essa última aqui, e essa aqui da frente, e beleza, bem, essa era a combinação correta, eu pesquisei um pouco, para saber o que tem dentro dessa sala, e aparentemente, nós temos aqui, balas para todas as nossas armas, e dois first aids grandes ali no chão, ok, eu não cheguei a pesquisar, a combinação para abrir aquela sala, porque é uma coisa bem simples, como vocês puderam ver, tá, não ia levar muito tempo para descobrir, então eu decidi gravar, e descobrir diretamente no vídeo, certo, e lembrando que não é obrigatório, você entrar naquela sala, para terminar a missão, e nem mesmo para atirar 3 estrelas, mesmo assim, é bacana descobrir, essa passagem secreta, e mais uma vez, obrigado ao inscrito que falou, sobre ela, certo, e bem, vai descendo aqui, vocês viram que tem soldados de armadura, fica bem esperto, nós vamos chegar aqui então, em Valhalla, vai aparecer esse cara aqui, desce bala nele, beleza, já era, agora vem prosseguindo por aqui, muito cuidado, essa parte é um pouco bugada, tá, pula aqui, e vem pra cá, e entra aqui para terminar a missão, bem, essa missão tem uma dificuldade mediana, né, principalmente pela quantidade de inimigos, e caminhos que nós podemos tomar, eu tirei aqui então, as 3 estrelas, seguindo o que eu fiz no vídeo, você não vai ter muitos problemas, para tirar também, e agora é só continuar aqui então, e não se esqueça de salvar o seu jogo, para não perder o seu progresso, beleza? Bom, então é isso aí, eu realmente espero que você tenha gostado, e se você gostou, deixe o seu like, e inscreva-se no canal, para acompanhar os próximos vídeos, não se esqueça de deixar a sua opinião, nos comentários, me acompanhe nas redes sociais, os links estão na descrição, avalie também o canal dos meus parceiros, os links estão na descrição também, a playlist deste detonado, está aí no card, basta clicar para acessar, e o link para os próximos vídeos, vão aparecer aí na tela, então basta você clicar naquele que desejar, beleza? Bom galera, então é isso aí, até o próximo vídeo, e tchau, valeu galera!